Oiê, eu sou a Dona e hoje eu vim compartilhar aqui a melhor leitura que eu fiz no mês de janeiro, que é o Clube dos Amigos Imaginados. Esse livro aqui, ele é brasileiro, nacional e se passa no Rio de Janeiro. Eu peguei lá na biblioteca Mário de Andrade, como vocês podem ver aqui, e quando eu li aqui a sinopse e o título, eu achei ele muito interessante. A princípio eu acreditei que seria um livro bem jovenzinho, uma pegada meio água com açúcar, e eu fui muito positivamente surpreendida. Ela foi publicada pela editora Veros, ele conta com 280 páginas. O que acontece? Eu vou dar uma sinopsada bem rapidinha do que se trata, tá? Vai contar aqui de quatro jovens, mas os principais são a Vanessa e o Tiago, e eles têm amigos imaginários. A Vanessa, ela tem um bichinho de pelúcia, esse ursinho que ela ganhou quando criança, e ela consegue conversar com ele, escutar o que ele fala. Já o Tiago, ele tem uma voz, ele consegue escutar uma voz e conversar com essa voz que tá na cabeça dele. Não são vozes, é uma voz só, né? E tem os outros dois personagens, tem a Júlia, que ela não sabe se desfazer de nenhum bichinho de estimação dela que morreu. Então, ela acredita que eles ainda estão vivos. E tem um outro rapaz, que eu não me recordo agora direitinho o nome dele, mas ele vê um coelho gigante que tá sempre atrás dele. E eles vão participar de uma terapia em grupo e eles vão ficar muito amigos. Eu acho que essa é a sinopse que eu consigo passar bem rapidinho aqui pra vocês, mas porque eu gostei tanto. Esse livro, ele tem uma carga emocional bastante pesada. Tira aqui o que apareceu na tela. Ele tem uma carga emocional, pontos muito fortes. Então, já vai alertas de gatilhos, tá? Tem alerta de abuso infantil, tem alerta de muita discriminação. Diversas coisas, tá? Pais que abandonam, assim, os filhos emocionalmente. E esse livro se tornou tão queridinho pra mim, foi tão importante, foi o melhor de janeiro. Eu acredito que ele possa ficar dentre os melhores do ano por várias questões emocionais, psicológicas. E eu acho que ele vai ter um impacto maior pra quem já passou por algum tipo de questão, assim, psicológica. Já teve, né, alguma dessas questões faladas aqui, ou teve depressão, alguma coisa do tipo. E eu, como já tive na minha adolescência questões com depressão, então, esse livro falou muito forte comigo, sabe? Eu consegui, em várias cenas, em um pouquinho de cada personagem, eu consegui sentir a dor, eu consegui perceber o que estava acontecendo. Os capítulos, eles são bem curtinhos, então, facilita você, numa sentada, ler várias páginas, tá? Ele é intercalado pelo urso, que é um amigo imaginário da Vanessa. E depois a avó, que é amigo imaginário do Tiago, né? Então, a gente vai vendo desenrolar cada um com a sua questão, depois eles se conhecendo, um ajudando ele. Esses quatro, eles criam uma amizade muito bonita, uma rede de apoio muito forte. É um livro que eu achei muito tocante e, como eu mencionei, eu estava com medo dele ser uma coisa bem jovenzinha, água com açúcar, mas cada ponto, cada questão que é levantada por esses jovens são questões, sabe? Não é mimimi, não é água com açúcar, é algo realmente muito importante e muito forte. Mais uma vez, eu tive tanto esse apreço por esse livro, por eu já ter passado por questões, né? Como eu mencionei. Então, às vezes uma pessoa que nunca passou por nada parecido e nada relacionado, pode ser que o livro não pegue tanto ele. Mas é um livro super gostosinho, tem parte que ele dá um soco no estômago, mas tem partes que você dá risada. Principalmente na parte da voz, que fica falando com o Tiago, é muito engraçado, hein? Ela é bem sarcástica, essa voz, então... É um livro que eu gostei demais e eu indico com toda certeza pra vocês lerem. Então, fica aqui a dica do Clube dos Amigos Imaginários. E é uma boa dica aqui de um livro nacional que você vai ler super rapidinho. Então é isso, meu povo. Um beijão, fica com Deus e até as próximas dicas. Tchau!